O simulador de escola? Galera, o Heitor não tá jogando Minecraft, mas ele tá jogando Fortnite. Oh meu Deus, oh meu Deus. Heitor, mas que maravilha de jogo eletrônico é este? Você já está ficando bravinho, Heitor. Você pediu para jogar no meu PC, Heitor. Não esperava que você jogasse jogos como Fort Johnson. Heitor, por que você não joga Battlegrounds ao invés de jogar Fortnite, Heitor? Battlegrounds é um jogo muito melhor, Heitor. Heitor, estou muito animado porque você voltou a jogar jogos eletrônicos, mas não este jogo eletrônico. Heitor, me dê atenção. Beleza. Olha, observa como eu vou fazer esse cara. Não vou ver. Cara, eu sou muito bom nesse jogo. Não vai me dar atenção, né? Um. Tá, muito bem. É assim? Ok. Heitor, vou tocar uma música para você. Por favor, escute a música. Beleza. Eu vou morrer. Alguma coisa saiu voando. Eita. 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 Eitor, tivemos um pequeno acidente por aqui. Heitor, coloque mais fones, Heitor. Já percebeu que quanto mais fones você coloca, melhor fica seu gameplay, seu gameplay. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ok, Heitor. Heitor, tenho algo para você. O Old Spice. Spice. Cabra macho de verdade. Volte aqui. Tá bom, vou desinstalar o Fortnite. Cabra macho. Ai, 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 ai. Heitor, vai jogar seu jogo. Vai jogar seu jogo. One eternity later. As pessoas antigamente não jogavam jogos eletrônicos. As pessoas brincavam de brincadeiras na rua. Você sabe qual é a minha brincadeira favorita? Bila. Heitor, me dê atenção. Por favor. Por favor. Que? Me dê atenção. Ai, ai, ai. Heitor, você sabia que a vizinha de baixo não vai ficar muito contente. Mas é aquele ditado, Heitor. É a vida. Mesmo quem já morreu, quem você nem conheceu. Nos segue, pois nós somos um. O que eu quero mais é ser gay. Oh, meu bom, me dê atenção, por favor. Meu bom, give me attention. Oh, caralho. Me dê attention. What the fuck is that? Oh, shit. Pimba. Pimba. Oh, porra. Oh, me dê. Ai, 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 ai. Putz, quebrou. Relaxa. Ainda tenho uma ideia. Oh, meu mindo, man. Sai. 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 Capitando na sua cara. Até você morrer. Vou morrer. Melhorou? Heitor, você tá cagando o quarto inteiro, meu parceiro. Isso doeu. Me dê. Ai, ai, minha falta. Ai. O que é isto? Heitor, você não está me ajudando. Eu estou jogando coisas em você, enchendo o saco. E você não está ficando puto, Heitor. Você está mais calmo. O que está acontecendo? E agora vai me ignorar. Oh, céus. O que está acontecendo? Meu Deus. Meu Deus. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Quem está ali embaixo? Vou tentar a tua mãe. Ai. Tentão jogar contra e fala mal. Mas o amor tomou conta. O amor tomou conta do canal? É, Heitor não está colaborando. E eu tive que apelar. Terei que apelar. E eu queria falar que a partir deste momento eu não me responsabilizo por nada que aconteça. E deixa o like, porque eu vou me lascar de algum jeito. Ele vai também. Não sei se mais que eu. Mas, é... Esta moeba já está entrando em fase de putrefação há umas três semanas. E vamos ver como ela reagirá ao entrar em contato com o couro cabeludo. Opa. Por que você está jogando Fortnite, Heitor? Heitor, mas defina por que você prefere Fortnite ao invés de Battlegrounds. Gráficos. Gráficos. Olha esta bosta. Heitor, eu queria pedir para você dar um tchau para a galera. Pedir para a galera se inscrever no canal. Vai, termina o vídeo, Heitor. Ah, até mais. Deixa eu acender a luz, porque eu não estou conseguindo ver. Até mais. Heitor, termine o vídeo. Até mais. Até mais o quê? Até mais ver. Por quê? Puts. Então tá. Xiii. Calma aí. Calma aí. Isso é a moeba. Mano. Ela já está em putrefação. Tomara que ela saia do teu cabelo depois. Mano. Eu estou falando sério, na moral. Poderia olhar para cá para eu ter uma thumbnail legal? Olha para cá, por favor. Olha para cá. Heitor, você está bem? Heitor. Oh, Heitor. 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 Ah! Heitor, na vida temos várias escolhas. Você escolheu jogar Fortnite? É, galera. Está saindo. Olha essa maravilha aqui. Não está saindo. Está aberto. Heitor. Oh, meu minduin. O que você está fazendo? Está bom, Heitor. Tchau. Eu vou embora mais rápido que eu puder. Oh, meu garoto. É isto, né? Ativa o sininho. Quando minha mãe chegar, eu vou morrer. Mas é isto, né? Tchau. Hehehe. Agora eu vou jogar Fortnite. Serei um jogador profissional de Fortnite. Hehehe. 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 Hehehe.